Clia Alves ajoelha empinando o bumbum e fio dental some o tamanho da tabaca, a mais falada. A mais falada. Clia Alves, que causou no Big Brother Brasil 23, já começou a segunda-feira, 24, causando muito nas redes sociais com um ensaio de tirar o fôlego e novos cliques de sua aventura pela Bahia, onde está curtindo as férias atualmente. Aproveitando um dia de sol e renovando o bronzeado durante um passeio de barco. A jogadora de vôlei impressionou com os cliques mais ousados já vistos em suas redes sociais. A musa esquentou o clima com um biquíni branco e deixou a galera babando. 40 graus. Eu te amo, Salvador, celebrou que na legenda. Protagonista do BBB Sim, falada até nas eliminações dos outros, disparou uma fã da musa nos comentários da publicação. Se você fosse minha namorada e me traísse, eu que pediria perdão, brincou outro internauta. Tentando a sorte com o coração desbebebe. Ela é diferenciada, linda demais, exaltou um terceiro. Coração partida. Recentemente, a SBBB Ki-Alves abriu o jogo sobre a relação que teve com o também SBBB Gustavo Benedetti. Em entrevista à revista Vogue, a musa do OnlyFans garantiu que ficou surpresa com a decisão de Cowboy em terminar toda a relação que tiveram durante o reality show. Fui pega totalmente de surpresa, afinal, foi nossa primeira conversa após todos os meus confinamentos. Acreditei de verdade na gente. Acho até hoje que ele é minha alma gêmea e falo isso para todo mundo. Ele é o cara que eu amei, confiei e acreditei. Fiquei muito abalada, afirmou que Está sendo difícil porque esse é o assunto mais falado do momento, então quando saio É a primeira coisa que me perguntam. Não vou ser hipócrita de sair falando que estou bem. O término me destruiu. Foi muito triste. A gente viveu 24 horas juntos, e terminar com um aperto de mão foi complicado para mim, completou a musa. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.